se inscreve deixa o like no nosso canal vídeo já mostrando os nascimentos que aconteceu aqui no nosso criatório a galera dizia que eu sempre mostrava vocês chocando tirou seis pintinhos dois vogó de sola e quatro normal e seis pintinhos e esses amarelos aí vai ser branco tomara que seja uma galinha ser linda esse que deve estar com cara de ser macho mas tá meio molinho acho que a galinha pisou nele ai a galinha é brava fazer não sei se a galinha pisou nele olha como ele tá bem mole pode estar com frio sei lá mas aqui nem choveu aí nasceu também uns patos nasceu 12 patas e morreu um ficou 11 aí já vendi dois aí tem nove aí dos nove vou selecionar qual que eu vou ficar e o que eu não vou ficar eu já vendo né olha como é lindo esse aqui esse aqui é lindo vou ficar com esse aqui esse amarelinho esse aqui tá vendo pra cá vou escolher não vou ficar com todos aqui mesmo que é muito gacha de ração o preço aqui ó cinco reais e tá tem que botar mais um pouquinho pronto para casa aí vou ter que comprar hoje não vou selecionar para ficar o que eu não vou ficar já vendo para não ficar muito aqui tá minha peitinha de índio gigante né toda na muda da pena tá grande eu comprei um pouquinho novinha o tamanho dela eu tô achando que ela já tem ovo ali dentro ela tá muito brava quando eu cheguei aqui mandar ele lá em cima que eu tô criando soco né botou água na ação até botar a ração para ela e os outros estão aqui viu as galinhas aqui nesse eu postura caralhinha de ovo azul e quer tirar uns pintos bonitos desse galo é minha gente o vídeo não fica longe só que tenho um pouco v bass Ace vaccine se Space subdiv Carnal de Polila é se inscreva que tiver muito history noSM esse número 1 E aí a güzel